Música Nós somos da pátria guarda E em soldados Por ela amados Mas tu é de nossa fã Isso aí pessoal, aqui Felipe Rossi 2º Sargento Músico do Exército Brasileiro Tô trazendo hoje pra vocês aqui um tema Diferente, que é o motivo de eu Estar um pouco afastado Do canal O que aconteceu? Eu fui transferido Por vontade própria também Eu pedi pra ser transferido Então eu tava lá na ESA Em Três Corações Na banda da Escola de Sargentas Armas A gloriosa banda Da Escola de Sargentas Armas E Vim aqui agora pra Belém do Pará Pro 2º Batalhão de Infantaria de Selva Então aproveitando já o início aí do Do vídeo Pedir pra vocês aí estarem curtindo O vídeo tá curtindo E tá se inscrevendo aí no canal Pra poder Tá incentivando o canal aí E eu tá postando mais vídeos aí pra vocês Com diversos outros Assuntos Que eu tenho em pauta aqui Pra poder tá Trazendo aí pra vocês Que tem o interesse de serem Músicos militares Então vamos lá Vou falar um pouco sobre essa questão Da transferência No Exército Brasileiro Então Como que funciona isso? Eu tava lá Eu fiz o curso No Rio de Janeiro O curso de formação de sargento Período básico Em seguida Fiz o curso de qualificação Na ESEE Que é na época Que isso foi em 2009 A ESEE Hoje em dia é Ex-LOG Escola de sargento de logística Certo? Então você Entra né Pro curso básico Em seguida Vai pro curso de qualificação Ficando um ano em cada E quando você se forma sargento Ali vai Você vai escolher Conforme a sua nota Sua colocação na turma Você vai ter o direito De escolher o lugar Que o exército Vai disponibilizar Então vai estar lá Diversos tipos de cidades Cidades de guarnição especial Localidade alfa Ou guarnição comum Capitais e interiores Dos rincões aí do Brasil Certo? Então por isso que é importante O aluno também Durante o curso Tem muitas provas E são essas provas Que vão te dar A qualificação Que vão te dar O seu grau De nota Pra você poder Estar escolhendo ali O lugar que você vai Dentro da disponibilização Do exército brasileiro Então como funciona hoje Aí eu saí da escola Da EZE E fui pra escola De sargento das armas Porque foi ali Era a vaga Que tinha pros flautistas Era uma na PE Lá em São Paulo Em Osasco E a outra em Três Corações A qual eu fui designado E fiquei em Três Corações Por dez anos Porque gostei muito Do lugar Da cidade Do quartel Da banda Diversas coisas Que foram agradáveis Pra minha vida E da minha família Só que passado Esses dez anos Eu achei justo E achei por bem Estar pedindo Uma transferência Pra um outro lugar E uma das intenções Minhas Era ir pra um lugar Que tivesse colégio militar Pros meus filhos Então eu consegui Porque eu coloquei A primeira opção Manaus E a segunda Eu coloquei Belém E acabei Vindo aqui Pra Belém Um lugar Que eu estou conhecendo Estou aqui Tem três meses E estou conhecendo Belém do Pará Um lugar Que é muito rico Musicalmente A banda aqui Do segundo Batalhão de Fantaria De Selva Muito boa Uma banda excepcional Com músicos De altíssimo nível Tá E aqui A gente Tem várias Peculiaridades Por estar servindo Numa selva Só que isso Eu vou gravar Em outro vídeo Que eu vou dizer Exatamente Por que Que eu escolhi Uma localidade Alfa E isso é tudo Assim Bem pessoal Então como funciona A questão Da transferência O exército Te dá lá Vários lugares Que você pode ir Fica ali E você ordena Conforme a sua prioridade Onde você prefere Estar indo servir E você coloca Naquela Naquela ordem E você vai ser Transferido Ou não Dentro de uma Dessas Dessas opções Que você escolheu Tá E pra isso Todo militar Quando ele é transferido Por necessidade De serviço Que é esse tipo De transferência Ele Recebe uma ajuda De custo Ele recebe A ajuda de custo Pra isso Você recebe O dinheiro Pra você Pagar a sua mudança Pra você pagar Sua passagem De avião Todo o seu Deslocamento E se você tiver Um bom controle Financeiro Você consegue tirar Um proveito Disso Levando em conta Que o gasto Ele é alto Porque dependendo Da localidade Você acaba Gastando bastante Por querer fazer Algo de qualidade Tá certo? Então Assim Eu tenho Alguns vídeos Algumas fotos Aqui de Belém Eu posso estar mostrando Pra vocês Num outro vídeo E a princípio Eu estou trazendo Esse daqui Pra dizer Da minha ausência Ou porquê Eu fui transferido Então estou aqui Tem três meses Estou me adaptando Ao lugar Estou aqui Num período De adaptação Depois vou ter que fazer O E-A-V-S O estágio de adaptação A vida na selva O qual eu vou abordar Aqui também Eu tive também No ano passado A prova Pra primeiro sargento Que é uma prova Bem elaborada Uma prova difícil Onde você tem que estudar muito Também foi um dos motivos De eu ter me afastado Dos vídeos Porque eu tive que me concentrar Nesses estudos Certo? Então é isso gente Quero dizer pra vocês Que eu voltei Com o canal Estou a todo vapor Trazendo pra vocês Informações De como ser Sargento músico Do exército brasileiro Como que é a carreira A prova Então eu peço Abro um espaço Aqui pra vocês Estarem falando Sobre o Sobre qual que é A intenção de vocês O que vocês Querem saber Qual o tipo de vídeo Que vocês querem Querem receber Porque eu tenho As minhas ideias aqui Mas o mais importante É o que vocês Querem saber Querem conhecer Então o próximo vídeo Eu vou estar trazendo Sobre essa questão Da localidade alfa Como é A adaptação E etc E depois vou fazer Um vídeo também Falando como foi A minha aprovação No concurso Como que eu estudei Qual foi a minha Estratégia de estudo Tá certo? Então esse é um vídeo De volta Estamos voltando É um recomeço Aqui no canal E vou estar postando Na quarta-feira Todas as quartas-feiras Às 20 horas Tá certo? Conto com a presença De todos vocês Divulguem aí O canal Compartilhem aí Com seus amigos Tenho Vou colocar Meu Instagram Aí Arroba Felipe Proce Tá certo? Meu Instagram Que vocês entrarem Me mandem a mensagem Lá no Instagram Que eu sempre que possível Respondo aí A todos que me perguntam Faço um acompanhamento E estou com a intenção Também de criar Aulas online Tá certo? Aulas de teoria musical E aulas de flauta transversal E vou estar abordando Aqui também Sobre outros instrumentos Tá certo? Sobre a tuba Como que a tuba É abordada no exército Saxofone Vou estar trazendo Todo esse tipo de informação Aí pra vocês Tá certo? Então é isso aí Muito obrigado Um forte abraço Aí do Sargento Rossi E conto com a presença De todos vocês Aí no canal Viu? Selva! Tchau! 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 Tchau!